Fala galera, e aí tudo beleza? Gente, eu vou fazer um vídeo rápido pra vocês aqui, eu quero tá mostrando pra vocês como é que faz pra controlar separadamente o reverb e o delay daquele pedalzinho bacana que eu fiz o review dele, vou deixar o card aqui em cima aqui, que é o pokeverb muita gente me perguntando lá nos comentários lá do vídeo lá se dá pra fazer, dá pra controlar separadamente cada um deles e aí eu resolvi fazer esse vídeo curtinho aqui, beleza? Segue a dica aí! Gente, vou fazer um vídeo rápido aqui, isso foi questionário de alguns comentários no vídeo do review que eu fiz desse pedal aí, o pokeverde e muita gente me perguntou se ele dava pra controlar o delay separadamente, o reverb separadamente e o review lá ele ficou um pouco longo, às vezes a pessoa acaba não assistindo tudo, então eu quero fazer esse vídeo curtinho e mostrar rapidinho ó, ele controla assim ó, pela chavinha, delay mais reverb, somente delay e somente reverb, beleza? e quando você tá no modo delay mais reverb, aí você, se você quiser controlar somente o delay, enquanto estiver piscando tá as configurações do delay, beleza? e se estiver com o led parado, quando você aperta o led, o led para, você tá controlando o reverb, né? é muito simples, né? se você tá selecionado delay e reverb, você vai apertar o led, se ele estiver parado, você tá controlando, os botões aqui estão controlando o reverb e se ele tiver, aperta o led e estiver piscando, você já entra no controle do delay, né? gente, eu vou deixar o card do review completinho aí, beleza? vai aparecer na tela pra vocês aí, pra acompanhar o review completo e é isso aí tchau, tchau pessoal